Fala Mãe de Tecnologia, estamos aqui com o Redmi Note 9 para a gente fazer mais um teste de jogos e agora o teste que a gente vai fazer é com o Pugbi Mobile então vamos lá para o Pugbi Mobile para ver se esse celular aqui vai rodar legalzinho o Pugbi Mobile então estamos aqui com o Pugbi Mobile já ligado estamos aqui em configurações, vamos olhar em gráficos e a gente consegue só colocar em HD e em Auto aqui no clássico, Anti-Leasing, sombras, brilho e pronto então vamos colocar aqui uma partida para a gente brincar colocar aqui no clássico e iniciar jogo então vamos lá, começando aqui o Pugbi Mobile vamos ver onde a gente pode cair vai cair aqui em Pochink provavelmente vai cair um monte de gente lá e aí a gente já cai junto com a galera e já rola uma porrada a gente está seguindo o cara né quero seguir não, quero pular lá em Pochink e já pode pular né aqui é Pochink né eles vão cair aqui em Pochink caí aqui bem no meio já travadinha básica travadinha básica é impossível que eu não tenha nada vamos pegar a panela vamos pegar a panela tô vendo que eu vou acarar lá tirando sem querer aqui ó, já está rolando pipoco por aqui eu preciso consumables eu preciso consumables eu preciso consumables que é que está esses cara hein, vão lá matar eles vamos lá né tá né ó tô ó ó ó ó ó os caras estão muito pouco ali, ó essa é a terra não, que eu tirei, ó hum, estou tomando tiro aqui já matei dois vou reparar onde estão os caras, né tá com uma submetalhadora ó ali, o cara ali atira a bala acabou morreu agora onde é que está o outro? olha lá o cara correu lá tem um cara correndo ali e aí e aí e aí e aí olha ele ali, ó já matei cinco, filho e aí olha como é que recarrega só eu matei cinco tá porra tá porra quanto que eu estou divido, hein e aí 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 Knockout Já foi 6 Mano o cara no cotiei ele tava sozinho Cadê os armigos dele? Que porra Fica tirando sem querer Aqui, velho Olha o cara correndo mal Que louca, eu tirei Morreu Morreu o outro Matei oito já Porra, velho Trava bastante, né? Tentar diminuir a qualidade Será que consigo? Trava bastante Diminuir um pouco aqui Tá travando demais E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que eu percebo é que está travando muito, velho. Não é fluido jogar aqui. Preciso de mais arma. Mais bala, né? E aí, ó. Boa. E aí, ó. Vou sair daqui porque senão eu não vou morrer aqui dentro. Tem alguém aqui. Atira. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Temos que correr. E aí, ó. E aí, ó. E aí, ó. Ó, ó. Ó, travando bastante. E aí, ó. 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 Eu acho que a gente vai morrer aqui porque... E aí, ó. 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 Vamos lá. Sobrou só eu agora. Olha um cara ali. Deu mole e morreu. Aqui. 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 Agora faltam 11. Eu já matei 11. Vamos lá. Olha, travando muito, não é nem um pouco fluido. Falta cinco. Vamos lá. Olha lá o cara lá. Foi. Falta quatro agora. Vamos lá. Olha, tiro pra cá, hein? Meu Deus. Tava dando tiro lá. Caiu e o ganhou, porque o outro morreu. Tava bastante, tá? Só falta dois agora. Aí ele vim, ó. Pronto. Pronto. Aí ele lá. Aí ele lá. Tá ali atrás daquela árvore. A árvore não dá da asa do avião. Levantou. Olha lá. Levantou. Pronto. É assim que joga, galera. É assim que joga esse jogo. É assim que joga. É assim que joga, matando todo mundo, mesmo que o celular tá travando. Batei 14. Batei 14. Tchau. Tchau.